Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendiu ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, até aqui Ele tem sido conosco. Até aqui temos provado das muitas misericórdias de Deus e olha só, quero agradecer a todos que estiveram conosco ali na loja Fio Jeitoso, no Chá da Tarde, no encontro lindo, uma tarde maravilhosa de abraço, de oração, de palavra. Eu tenho certeza que foi algo que o Senhor preparou para a nossa vida. Obrigada a todos que atenderam o pedido, a todos que foram lá, todos que demonstraram amor, carinho para com a minha vida, o ministério. Muito obrigada, queridos. Não tenho, assim, palavras para agradecer o amor que eu senti vindo de vocês nesta tarde. Nosso próximo encontro dentro de Fortaleza vai acontecer dia 1º de dezembro, então já deixa marcado, tá bom? Vai ser lá no Espaço Caras, os primeiros 100 que chegarem já vão levar a blusa da festa, tá bom? Chegar levando mais um, traz mais um em nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que vai ser uma festa linda para a glória de Deus. Então, se você não pôde hoje ou se foi e quer ir novamente, já deixa marcado dia 12 de dezembro, temos encontro em Fortaleza, tá certo? Dia 28 e dia 29 de setembro, nosso encontro vai ser em Londres, na Inglaterra, tá bom? Avisa lá que vai ter festa. Glórias a Deus. Queridos, eu quero neste momento dar continuidade ao nosso propósito de oração, onde o tema é a vitória é minha. E quantas vezes a gente tá numa luta tão grande, numa peleja tão tremenda que a gente nem consegue acreditar nessa palavra, que a vitória é nossa, que Deus vai nos honrar, que Deus vai fazer. Quantas vezes, olha aqui, parece que tudo tá indo ao contrário, parece que tudo tá trabalhando contra, parece que todo mundo está se levantando pra tentar atrapalhar. E a gente olha e diz assim, bem que eu gostaria de acreditar que a vitória é minha, mas eu não sei, porque tá tudo o contrário. Deus, Ele manda falar pra você nesta hora. Alegra o teu coração, porque dentro deste cenário vai ter surpresa. Alegra o teu coração, porque dentro deste cenário, grandes coisas fará o Senhor por você. Alegra o teu coração, porque vai chegar o dia que você vai agradecer a Deus. Agradecer, é. Você vai chegar pra agradecer, sabe por quê? Porque a vitória já vai ter chegado, o milagre já vai ter se realizado, as promessas de Deus já vai ter se cumprido. E hoje isso até parece uma utopia, hoje até parece algo que nunca vai ser alcançado, que você nunca vai viver, que você nunca vai alcançar. Mas, em nome de Jesus, está próximo. O dia da tua vitória está bem pertinho. O dia do culto de ação de graça está bem pertinho. O dia da virada, o dia da reviravolta, o dia em que você vai abrir a boca e dizer valeu a pena confiar no Senhor, valeu a pena esperar em Deus, valeu a pena não sair dos caminhos e descansar no Deus que tem te chamado. Amém? Você vai declarar que valeu a pena. Glórias a Deus. Declara aí, a minha vitória está próxima. Declara. Declara para o inferno entender que você já tomou posse desta palavra. A minha vitória está próxima. A minha vitória está próxima para a glória de Deus. Olha só, queridos, nesta hora eu quero fazer leitura da palavra do Senhor juntamente com você. Veio para ouvir a palavra de Deus. O Senhor é aquele que fala contigo em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que nessa hora, que nesse exato momento, você possa declarar. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que Deus falará com você neste momento de uma maneira muito linda. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo assim, está chegando o dia do culto de ação de graça. Está chegando o dia do agradecimento. Não importa as lutas. Não importa quão difícil é. Deus está dizendo, está chegando o dia. O seu dia está chegando para a glória de Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Lá em Mateus 26, versículo de número 7. Mateus 26, 7. Assim diz a palavra de Deus. Aqui a palavra de Deus vai nos falar que uma mulher, ela chega até Jesus e ela derrama do que ela tinha de mais precioso, o seu perfume, o seu ungüento, que era caríssimo. E ela derrama na presença do Senhor. Ela derrama sobre Ele. Agora, entenda só uma coisa. As pessoas, quando veem aquilo acontecendo, começam a criticar. Começam a indagar. Por que ela está fazendo isso? Por que ela não vendeu? Por que ela não fez de outra maneira? Deixa eu lhe falar algo. Sempre vai ter alguém para dar palpite naquilo que você está fazendo. Sempre vai ter alguém com uma fórmula melhor daquilo que é você que está pagando preço. Sempre vai ter alguém que acha que sabe como deveria ser feito quando é você que está se levantando para essa obra. É. Sempre vai ter alguém para apontar. Sempre vai ter alguém para criticar. Talvez tem gente que está dizendo assim, missionária, você não sabe a loja que eu estou passando. É gente apontando. É gente criticando. É gente dizendo, por que você não fez desta maneira? Por que você não faz dessa forma? Por que não é desse jeito? Então deixa eu lhe falar uma coisa. Para dar opinião é uma benção. Mas para te ajudar, não quer se disponibilizar de forma alguma, não é verdade? Para dizer como tem que ser feito é uma benção. Olha aqui. Mas para perguntar do que você está precisando, no que eu posso te ajudar, no que eu posso servir, não se dispõe. É. Mas Deus está dizendo para você. São as lutas que você está enfrentando. Mas vai ser exatamente nesse negócio que Deus vai te dar vitória. Papai está falando para você. Você não te preocupa com os apontamentos, não te preocupa com as críticas, não se preocupa com os julgamentos. Sabe por quê? Porque o Senhor é aquele que vai te dar vitória neste lugar. O Senhor é aquele que vai honrar o teu posicionamento. Olha, Deus não vai deixar você voltar envergonhada, não. Deus não vai deixar você voltar envergonhado, não. Pelo contrário. Você vai voltar com vitória na mão. Jesus, olha aqui, vai falar a teu respeito. Vai te honrar diante de muitos. Deus está dizendo para você nesta hora, descansa. E continua fazendo a tua obra. Imagina se aquela mulher tivesse se deixado levar pelos olhares. Porque eu tenho certeza que quando ela chega com o vaso e ela quebra, muita gente já olharia torto para ela. Já olharia com aquele olhar de por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo dessa forma? Com certeza tinha gente para olhar para ela dessa forma. Mas ela não parou. Ela continuou servindo ao Senhor. Ela continuou quebrando o seu vaso na vó da ablação. Papai, está pensando em parar por causa de alguém que está te criticando? Está pensando em paralisar no meio do caminho por causa de alguém que está te condenando? Está pensando em largar esta obra porque alguém não está entendendo? Papai está dizendo para você. Você não é servo de homem, não. Você é servo de Deus. Você não serve aos homens. Você serve ao Senhor. E neste lugar você está a serviço dEle. Então não para. Ainda que te julguem, ainda que te critiquem, ainda que apontem, todavia não para. Deus está falando para pessoas aqui nesta hora que estavam dizendo. Mas Deus, fulano já está olhando com a cara feia. Mas Beltrano já está falando coisas que não devia. Mas Ciclano já está me olhando já com o olhar torto. Papai está dizendo para você. Descansa o teu coração e continua. Porque quem te justifica nesse lugar é o Senhor. Você vai sair daí de posse de vitória. A palavra do Senhor vai nos dizer que estava esta mulher. Aqui estava esta mulher. Quebrando o seu vaso e muitas críticas ao seu redor. E eu acho interessante que ela poderia ter parado para discutir. Poderia. Mas não, ela não faz isso. Ela deixa Jesus falar por ela. Papai está falando para pessoas aqui nesta hora. Sabe nessa cidade quem vai falar por você sou eu. Sabe dentro dessa casa quem vai falar por você sou eu. Sabe no meio desta família quem vai falar por você sou eu. De vanabla sorené canta. Quem vai falar por você sou eu. Então aquieta o teu coração e continua fazendo aquilo que você está fazendo. A Bíblia vai dizer, olha aqui. Que os discípulos se indignaram com aquilo e disseram. Está desperdiçando. Está desperdiçando. Poderia lançar, poderia vender e dar o dinheiro aos povos. Olha aqui. Eles começam a se indignar e dizer, não era para fazer desta maneira. Estragou tudo. Desperdiçou tudo. Ah, mas nessa hora Jesus se levanta e diz assim. Ei, ela está fazendo o que é certo. Jesus está dizendo para você. Está pensando o que? Que essa balança vai ficar injusta? Vai não. O Senhor. O Senhor. O Senhor é quem vai julgar essa causa. E Ele vai mostrar quem está certo e quem está errado. Deus está falando para a gente aqui nessa hora. Se é para você, declara. É para mim esta palavra, Jesus. Papai está dizendo que Ele vai mostrar quem está certo e quem está errado. Na blachária. Tem gente, olha aqui. Que está com outras intenções e está querendo sair por certo. Não é verdade? Deus não vai deixar. Ele está dizendo para você nessa hora. Aquieta o teu coração porque eu te justifico. Aquieta o teu coração porque eu falo por você. Aquieta o teu coração porque deste lugar você vai sair com vitória na palma da tua mão. A Bíblia vai dizer que o próprio Jesus abriu a boca e começou a justificar aquela mulher. E sabe como é que ela saiu daquele lugar? Ela saiu justificada, honrada e com vitória. Papai está dizendo para você. Te prepara. Dessa situação você vai ser justificado, honrado e com vitória. Dessa situação vai ter justiça de Deus. É Deus que vai te justificar. Olha aqui. Vai ter honra de Deus porque é Deus quem vai te honrar. E vai ter vitória de Deus porque o Senhor vai fazer você saindo daí declarando. A vitória é minha em nome de Jesus. Então em nome do Senhor Jesus que nessa hora você possa entender. Você não pode parar mas vai prosseguir servindo a Deus naquilo que você está fazendo. Olhando somente para Jesus não para os apontamentos. E é Deus quem vai te justificar, honrar e te dar vitória dentro deste lugar. O Senhor manda falar para você nessa hora. Aquieta o teu coração porque eu sou contigo e estou vendo tudo. Tem justiça chegando, tem honra chegando e também tem vitória chegando. Se você crer, toma posse e já confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém queridos. Eu quero orar juntamente com você. Coloca o teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Vamos clamar ao Senhor nesta hora. Vamos buscar a face do nosso Deus neste momento. Como eu sempre peço, deixa a tua curtida. Compartilha esse vídeo com alguém. Tem alguém que deseja ouvir a palavra de Deus. O canal de bênção vai ser você. E nesse momento vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença. Para te adorar, glorificar, bem dizer. E naocei teu santo nome. Deus, obrigado pelas tuas muitas misericórdias. Pelo teu cuidado, pelo teu agir, pelo teu amor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Deus, quantas vezes o nosso coração está entristecido. Está cansado por causa das críticas, dos apontamentos. Talvez, Senhor, tem pessoas que estão aí do outro lado. Que estavam para parar. Porque as pessoas só sabem apontar, criticar e opinar. Mas ajudar que é bom nada. Mas Deus, ela entendeu que vai ser nesse lugar que vai ter honra. Ele entendeu que é nesse lugar que vai ter vitória. E não importa o quanto estejam falando. Quem vai justificar é o Senhor. Amã na abraçória. Quem vai honrar esta vida é Deus. E quem vai entregar esta vitória também é o Papai. Em nome de Jesus, te prepara para sair daí com vitória na mão. Se você crê, toma posse. E já confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Que o Papai do Senhor abençoe poderosamente. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo. Jesus, fica na paz de Cristo. Amém. Beijo. Mais aí E aí E aí E aí O que é isso?